Música É muito importante hoje aprender programação porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais digital. Na nossa oficina de Scratch, a gente aprendeu a como fazer um jogo e como animar, a dar vida aos nossos personagens. Música E o objetivo da oficina de Digital Storytelling é que cada menina saia daqui com uma história gravada. Elas escrevem a história, narram a própria história, gravam o áudio, aprendem em dois softwares, um de edição de áudio e um de edição de vídeo. E no final elas saem com essa história pronta no pendrive, uma história que está na mão delas. A gente primeiro escreveu um roteiro sobre a nossa história, depois a gente gravou um áudio, a gente editou o áudio e vai transformar em vídeo com algumas imagens. Música A oficina que eu venho ministrar aqui, ela fala sobre programação de drones, é um assunto super novo. É uma alegria poder levar isso para as meninas, para que elas possam também se sentir encorajadas a programar. E mais do que isso, que elas vejam o drone como uma plataforma onde elas podem aplicar essa programação e esse pensamento computacional. E nós da Thomas viemos com uma equipe tutoral, uma equipe de 20 meninas nesse projeto em parceria. E o que fazer quando a gente une uma empresa que trabalha com educação mão na massa e meninas do ensino médio, de 17 anos, com o fazer digital? Empoderá-las. Empoderá-las com educação em bloco, empoderá-las com ferramentas digitais, sejam cooperativas no processo educacional. Música Hoje eu trabalhei com as meninas na oficina de Arduino e o objetivo é mostrar para elas que a robótica e essas tecnologias são acessíveis e são áreas que elas podem atuar como qualquer outra área. Com a oficina de liderança, a gente espera que as meninas possam ser protagonistas das suas histórias, possam ocupar cartas de liderança, possam liderar projetos no IFB, possam liderar projetos nos colégios onde elas estudam e na sociedade como um todo. Música